Oi, misocinhos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o meu absorvente preferido, né? Bom, gente, uma marca que eu uso desde quando eu menstruei é essa marca Intimus, né? Eu adoro essa marca, tô com essa marca, né? Enfim, há muito tempo, né? Há muitos anos. E eu faço assim, gente, ó. A gente acha que aqui é o mesmo absorvente, né? Mas tem algumas diferenças. Esse aqui, com essa coisinha verde aqui, ó, cobertura seca, né? Ele acaba sendo, assim, um absorvente mais indicado ali nos primeiros dias da menstruação, quando ela tá bem intensa, né? Então, acaba sendo esse aqui o melhor indicado, né? Porque ele vai conseguir absorver mais, né? E você não vai ficar com aquela sensação ali incomodando você. Agora, quando o fluxo tá mais fraquinho, né? Já ali nos últimos dias, o mais indicado é esse aqui da faixinha azul, né? Que é uma cobertura extra suave, né? Então, acaba sendo até mais confortável ali pra região íntima, né? Acaba, não fica aquela coisa, assim, muito intensa, né? Você não fica com aquela sensação incomodando você. Então, a minha marca, né? De absorventes preferidos é essa aqui da Intimus. Tô com ela há muitos anos e também pela cor, né? Eu adoro rosa, né? Então, tudo que eu vejo na cor rosa é o que eu atraio, né? O que me atrai, é o que eu acabo trazendo. Eu compro muito pela embalagem, gente. Então, empresas, invistam nas embalagens, porque as embalagens, né? Acabam chamando a atenção primeiro, né? Além, depois da qualidade do produto. Então, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, curte, deixe um comentário. E se inscreve no canal pra mais vídeos como esse. E se inscreve no canal.